Bom dia a todos, a todas, convidados. Bom, a mim coube aqui o desafio de colocar um pouco o que é ser indígena nesse país, o que é ser indígena nesse mundo de hoje da tecnologia, da inovação e como relacionar isso com as florestas. O que para mim é muito tranquilo, muito fácil dizer, dessa relação dos povos indígenas, do indígena, que tem já essa harmonia natural com o meio ambiente, com a natureza, com a mãe terra. Muita gente pensa, o que é ser indígena? É simplesmente andar pintado, a carinha pintada de vermelho, de preto? É usar o coca, é usar a pena, é andar pelado, é viver no mato? Será que ser indígena é somente isso? Ser indígena é tudo isso, mas também é participar, é construir as políticas públicas, é participar na sociedade, é ajudar na construção de um mundo melhor. Ser indígena hoje não é simplesmente se isolar, mas estar aqui na sociedade, participando, lutando, construindo e ajudando pela construção de um mundo melhor. Desde menina, sempre quis ajudar meu povo. Sou filha do povo guerreiro Guajajara, que habita as matas da terra indígena Arariboia, no estado do Maranhão. Sempre quis estudar, sempre tive esse sonho. Parecia impossível, porque eu morava na comunidade, morava lá no meio do mato, e não via nenhuma esperança, nenhuma expectativa de como sair de lá. Mas eu sempre acreditei que a transformação do mundo se daria por meio da educação, e ainda se dá. Por isso eu fui atrás, atrás do meu sonho, sair para estudar, sem esquecer as minhas raízes, minhas tradições, e a minha identidade, que é isso que me fortalece cada dia. Sempre acreditei que a educação é capaz de transformar o mundo. Sempre acreditei que esse mundo melhor, que a luta, se faz com paixão, com batalha, com engajamento. Por isso estava aqui e estava lá, sempre com a força do meu povo, sempre lutando por dias melhores, sempre defendendo a natureza, defendendo o meio ambiente. Por isso saí, consegui cursar uma faculdade pública, onde aprendi muito, mas também pude ensinar bastante. Porque a gente percebe que aqui fora, muitos desconhecem as razões, desconhecem a relação com o meio ambiente, desconhecem a importância de se estar lá, defendendo, protegendo. E aí, muitas pessoas dizem, você é filha de pais analfabetos, como você conseguiu sair? Sim, meus pais analfabetos, para a sociedade, para o padrão de hoje, mas para mim eles nunca foram. Porque sempre tiveram a responsabilidade de nos colocar para sair, para estudar. E para mim, nunca foram analfabetos, nunca foram ignorantes, nunca foram selvagens. Porque qual o conceito que se tem de selvagem? O que é ser selvagem? É viver na natureza, defendendo, protegendo, cuidando? Ser selvagem é estar lá, defendendo, ou é estar aqui, construindo, poluindo, derrubando, destruindo tudo? Desde menina, eu nunca consegui aceitar aquele ronco dos caminhões na madrugada saindo, levando as árvores cortadas, levando as árvores mortas em cima do caminhão. Nunca concordei, por isso eu queria sair e ter a oportunidade de ajudar a defender, para diminuir aquele desmatamento, para diminuir aquela destruição. Porque para nós, povos indígenas, a natureza está acima de qualquer coisa, está acima desse desenvolvimento baseado somente no capitalismo. Esse crescimento econômico, ele não pode se sobrepor à preservação, porque é da natureza que a gente vive, é da natureza que a gente consegue manter a humanidade ainda de pé. Por isso nós continuamos lutando pela manutenção da floresta em pé. Sempre atuei no movimento indígena no estado do Maranhão, enquanto liderança, desde pequena já fui participando. E aí com isso nós conseguimos formar o movimento indígena no estado do Maranhão e sair à Brasília, de sair fora do país, sempre nessa luta pela defesa das florestas. Essa luta ultrapassou os limites. Aquela menina que estava lá, que tinha um sonho de sair, de conhecer, de participar, nós conseguimos ultrapassar essa barreira. Chegando aos Estados Unidos, Nova Iorque e Europa, participando das COPES, da construção das políticas, defendendo mecanismos que ajudam a reduzir o desmatamento, a reduzir a queimada. Então aqui nessa foto ilustra um pouco. Em Nova Iorque, com o relator da ONU, aqui na COP15 em Copenhague, e aqui numa mesa que está ali eu, o Manuel Cunha, nosso próximo palestrante também, em Rubão, que a gente sempre está junto, procurando meios de a gente manter a floresta em pé, com as pessoas lá dentro. Porque de nada faz sentido também a gente fazer a defesa das florestas, fazer a defesa das matas, se a gente também não consegue uma qualidade de vida melhor para nossos povos, para nossas populações. Então ser indígena também tem esse desafio, porque a gente está lá preservando, cuidando, mas nós precisamos lutar pela divinidade, pela vida, pela melhor qualidade de vida para nosso povo, para nossas populações que estão lá. No movimento indígena, no Maranhão, lutava sempre pelo cumprimento dos direitos constitucionais, lutava sempre pelo direito à vida, lutava sempre em defesa da terra, porque a terra para nós, a terra é mãe, e mãe não se vende, mãe se cuida, mãe se protege, mãe se defende. Por isso que hoje, eu, enquanto coordenadora da COIAB, participo dos momentos que discute, os momentos que decidem sobre as florestas, que decidem sobre o meio ambiente, na busca de um mecanismo, na busca da construção de programas que venham a melhorar cada vez mais, e reduzir esse desmatamento. Aí, aqui, alguns momentos, no Dia Mundial do Meio Ambiente, onde os povos indígenas do Brasil, eu fui a portadora para entregar o documento dos povos indígenas do Brasil para a presidente Dilma. e, na COIAB, ainda, a minha responsabilidade aumentou, porque, estando no Maranhão, estava no movimento e estava com aquela missão de lutar pelo Estado. Chegando na COIAB, a carga aumentou, porque eu estaria com a Amazônia. E estar defendendo a Amazônia é estar lutando contra grandes projetos, é estar lutando contra Belo Monte, é estar lutando contra o Código Florestal, é estar lutando em prol da Amazônia e das pessoas que ali estão. Aqui, num momento, quando a senadora Cátia Abreu insistia na aprovação do Código Florestal, e ainda numa COP, ela ganhou o troféu de ouro, a motosserra de ouro, que foi entregue por mim, e eu falei para ela naquele momento, este é o prêmio por tudo que você está fazendo pelas florestas no Brasil. E, claro, foi uma foto que marcou muito, porque é realmente, o que hoje a gente percebe, que a redução, tanto que se discute clima, se discute floresta, se discute meio ambiente, mas a gente percebe ainda que há uma necessidade muito grande de conscientização das pessoas, da sociedade, principalmente dos parlamentares, de entender o que realmente significa a natureza, do que realmente significa o meio ambiente, e o quanto que nós dependemos dele para a gente sobreviver e para a gente ajudar a proteger a humanidade do caos. Então, a nossa luta sempre foi de estar defendendo a floresta e estar contra esses grandes projetos que impactam, que afetam e que destrói o meio ambiente. Aqui, uma foto que mostra a única árvore que sobrou na construção da hidrelétrica de Belo Monte. De um lado está assim, ainda do outro lado, uma árvorezinha deixaram, acho que acharam essa mais bonita, e ela ficou lá. Uma única. Você vai lá, e você vê o mundo de destruição, você vê como que as pessoas não se importam, não se preocupam, e o importante mesmo é a economia, o importante mesmo é o crescimento do país. E aí que nós sempre dizemos, nós não somos contra o desenvolvimento, não somos contra, mas nós queremos que o país cresça levando seus filhos juntos, que o país de fato seja um país que inclua e que a sociedade, que as populações mais vulneráveis possam estar crescendo junto também. hoje o que acontece com o clima, que é o que todos que estão aqui sabem, que não é uma coisa natural, como querem dizer, mas é a própria reação já da natureza contra nossas ações, contra o homem. Por isso que é importante cada um de nós pensar, refletir, que forma de vida eu estou levando, como que eu estou consumindo, será que eu não preciso? Cada um de nós precisa mudar a sua forma de consumo para ajudar, para contribuir também com a melhoria, com o equilíbrio do clima no planeta. A natureza, ela não se defende, mas ela contra-ataca. E é por isso que a gente tem que, cada um de nós, fazer a nossa parte. Nós somos totalmente contra essas práticas da destruição, essas práticas de desmatamento ilegal, essa prática de estar destruindo tudo em nome do crescimento. porque nós aprendemos muito, eu aprendi muito aqui fora, mas eu acredito também que sou muito capaz de hoje ensinar, ensinar essa relação, ensinar essa importância que tem o meio ambiente para a vida das pessoas, tanto de quem está lá como de quem está aqui fora. Porque quem depende hoje não é somente quem está lá na comunidade, quem está lá na aldeia, mas todo mundo depende de um meio ambiente saudável, preservado, protegido. Apesar de ter aprendido muito, creio que nós, povos indígenas, podemos participar, podemos construir e podemos ensinar, mesmo nesse mundo, a proteger mesmo a humanidade do caos que está instalado. Nós, Guajajara, habitamos 11 terras indígenas no estado do Maranhão. A maioria delas demarcadas, homologadas, mas todas invadidas, todas já desmatadas. Acho que o Maranhão deve estar saindo já da área da Amazônia Legal, porque as terras já quase não, as florestas já quase não existem mais. Mas depois de 400 anos de contato, depois de tantas ações que exterminou cultura, nós mantemos a chama da coragem acesa de lutar, de resistir e de dizer que somos realmente povos resistentes por estar lutando pelo cumprimento dos direitos, por estar lutando por políticas públicas adequadas às pessoas e ao meio ambiente. Se permanecemos vivos até hoje, de fato, é porque ainda temos muita história para contar. plantamos a vida, não plantamos a morte, não alimentamos a destruição. E eis o que aprendemos e o que queremos ensinar. E agora, eu vou concluir dizendo que, vou concluir dizendo uma parte de uma mensagem de um cacique do povo cito dos Estados Unidos, quando ele dizia assim, como pode alguém querer comprar, roubar ou vender o céu, a água, o calor, a terra, é para nós uma ideia muito estranha. Cada copa brilhante de uma árvore, cada praia arenosa, o canto dos pássaros, o tilintar dos vagalumes, tudo isso é sagrado na história e experiência do meu povo. Sabemos que muitos não compreendem esses costumes, não compreendem esses detalhes que a natureza nos oferece, que a natureza demonstra a cada dia. Sabemos que, para muitos, isso é ser ignorante, isso é ser selvagem. Mas, para nós, isso é sabedoria, isso é dar continuidade à sabedoria ancestral dos nossos povos. Por isso, eu quero viver, a natureza quer viver, vocês querem viver. E aí, eu termino aqui dizendo, seja você também um grande defensor das florestas e, com isso, também um grande defensor da humanidade, da vida humana no planeta. Muito obrigada. 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 Obrigada.